Bom dia, boa tarde, boa noite, nós estamos aqui com mais um vídeo de Destiny, a revanche contra os caras que acabou de dar uma surra de pica na gente. É, não esqueça de dar um joinha lá, galera, como sempre, um joinha daquele bom, ou do mal também, vocês que sabem. Soca o dedo lá naquele buraco e aperta o joinha. Terras ferrúgias, zona de inundação leste, terra. Agora, né, vai ter que virar essa porra. Agora chegou a hora de me mostrar que deuses da guerra viram. Eu vou até aplaudir no começo da partida. Miseiro, como sempre, pegando o pau de rosinha. Elimine todos os alvos inimigos. Pronto, aplaudi. Os caras nem querem aplaudir, não. Outra acenou. Caralho, cara que chamou pro X1, hein. Eu fui a Isk, hein. Mata os três, vocês conseguem. Boa, boa. Mais um, mais um. Tá lá, tá aí. Não desce, Elencio, você tá reseto, caralho. Ela é meu, caralho. Todos os inimigos foram eliminados. Vamos mostrar pra eles, né? Tem que virar isso aqui que eu vou colocar os dois vídeos. Vamos virar essa porra. Que Deus tá aqui. Em oferecimento, churro, cara dos exóticos. Oh, enquanto o cara mira em mim, atira de sniper no Filho do One, cacete. Olha lá. Quer ver? Olha. Boa, sabia que ia fazer isso. Boa, porra, reseto. Esse é o cara que eu conheço, porra. Toma no rabo. Pô, ele tá de escopeta? Acho que eu vou de abusada, menino. Acho que eu vou. Não, não vou, não. Os caras não ganharam nem... Ah, esses caras nesse mapa é ruim. Como eles são bons de sniper, deixa eles arruxar que eles estão de sniper. Foi mal. Foi mal. Olha, o cara... É pra mim visualizar e falar pra vocês onde o cara tá. Por isso que eu vim. Um cara tá no meu corpo, vai pegar a munição secundária aqui dentro. Se eu vim de sniper matar, consegue. O outro tá em cima e eles tão olhando um pra outro, fazendo... Um sinal esquisito. Uma granada quase mata um filho de um cacete. Nossa, ataca a granada mais pro lado da... Boa, menino, eu sabia que ia conseguir isso. Vai pra cima, que o outro nem chegou aqui e não tá. Ô, ressuscita eu, porra. Nossa, você passou do meu lado e me faz eu passar uma vergonha dessa, menino. Meu Deus do céu, Rizito. Agora ele vai lá e ressuscita o cara. Ixi, o Drift nem aqui não tá, ó. Meu Deus do céu, Drift. Mata ele, que essa foi caganeira. Não, pior é que ele tava lá do outro lado, sabe? Isso que eu não entendi. Nossa, era pra vir todos em cima de um cara só, meu. Um abacacopo de dois? Como, menino? O outro nem me ressuscitou ali, caralho. Ai, ressuscita. Nossa, se eu tivesse me ressuscitado, eu não ia ter perdido essa, porra. Nossa. Ele passou em cima de mim. Ele passou em cima de mim, menino. Guardião caído. Meu Deus do céu. Por que você não mata o cara de granada aqui, Rizito? Nossa, que vergonha. Meu Deus do céu. Puta que pariu, Drift. Você tá morrendo pra caralho, à toa, filho. Você não morre assim? Que porra é essa? Nossa senhora. Eita, que pariu. É só porque o Rizito tá aqui e nós tá zoando. Zoando, mas porra. Esses caras ganham a gente de golinha há pouco. A partida está empatada. Você tá é louco. O Rizito não gosta de perder, não. Agora você tá gostando, vagabundo. Porra. Olha isso, menino. Você tá é louco. Guardião caído. Olha o pistoleiro. Eu tô fudido. Só resta a você. Ah, você morreu, caralho. Lá em cima, Rizito. Puta que pariu. Ai, tu fode que me tocou. Como que eu podia estar aí em cima, caralho? Nossa senhora. Deixa eu me forcar, que você tá louco. Eu tentei pular ali, mas como que eu vou subir lá, meu? Nossa, que porra é essa? Oh, meu Deus. Tá louco. Vai, desgraça. Eles são porra. Munição pesada disponível. Estão fudidos comigo. Vou matar todas essas porra. Sai daqui, que eles são meus. Não matei nenhum. Bom caralho, é um bando de lixo. Meu Deus. A sua equipe foi eliminada. Ponto decisivo. Eles estão quase ganhando. Filho de uma... Que cacete! Oh, quer ver morrer pra granada? Tem um titã aí. Fala onde tá, Rizito. Eu não tô vendo ele. Ih, vai matar ele. O cara, os três saindo ali, ó. Como você não tá? Você tá do lado aí? Túnel. Granada. É. Um vai te rodear e um vai entrar pelo túnel. Titã rodeou, Drift. Por trás. Lá pelo campo da C, ele foi. É, ele foi pelo... Nossa Senhora. Meu Deus. E essa é mais uma derrota de Crisão, galera. E oferecimentos... Drift e Rizito. Tu foda-se! Essa vai... Os dois vai pro YouTube. Você tá louco. Que diabo foi isso, menino? Não, vai os dois. Não posso só colocar das vitórias. Tem que colocar das derrotas. Olha! Que diabo é isso? 7, 6! O primeiro vai... O primeiro vai...